Olá tudo bom agora a gente vai falar um pouco sobre pontos né é o que seria e como vamos entender como é que funciona os pontos dentro do civil bom primeiramente pontos do civil eles são denominados como cogo points tá então como ponto ele tem armazenado dentro dele as informações de localização x y z né descrição é descrição simples é rota se você colocar mais descrições por exemplo de o diâmetro de uma árvore né do tronco de uma árvore assim por diante você pode adicionar várias informações em cogo points diferentemente de o nozinho de ponto do autocad tá então nozinho de ponto autocad ele ele é diferente de um cogo points dentro do civil tá então nozinho do autocad ele pode se transformar no cogo points né numa função que tem dentro do civil que você retransforma esse ponto para um ponto do civil tá o ponto do autocad fica propriamente naquele arquivo né eu não consigo utilizar esse ponto em outro arquivo do civil já dos cogo points eu posso estar utilizando em outros arquivos eu posso estar extraindo informações desses pontos posso estar importando informações para os pontos então a digamos que é um um ponto mais sofisticado do que o do autocad tá então tendo essas premissas a gente pode estar entendendo um pouco mais sobre pontos do civil 3d tá no ponto do civil 3d é são 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 duas coisas que a gente vai estar trabalhando né seria estilo do ponto que você que seria o ponto ponto seria esse aqui o nozinho tá isso seria o ponto e o label label seria a informação atachado ao ponto tá a gente vai falar muito sobre estilos de de label né label são as informações informações que eu quero que apareça atachado a um elemento tá que no caso aqui seria as informações do ponto tá então como é que eu vou estar utilizando isso daí tá então o ponto em si ele é dessa forma tá e ele tem os estilos dele né então a gente vai estar trabalhando com estilo de pontos lá pra frente na nesse capítulo porém na etapa 11 tá então o ponto pra você importar exportar criar pontos tudo isso é feito na nossa né no importe pontos pontos pode criar pontos pontos ou você pode vir aqui em nome pôr em cêmco em coto tu tá então aqui em pão de cresceu o tóus vai ter várias informações de né e várias opções pra você tá adicionando alguns pontos por exemplo um ponto manual mesmo eu posso vir aqui te cá ele pergunta qual a descrição desse ponto. Digamos que é uma árvore. E qual a elevação? Vou chutar aqui, tá no 185, 184.8. Tá aí. Um ponto árvore, porém ele não tá taxado a um grupo de pontos, né? Ele tá aqui fora, tá no all points. Lembra do nosso prospector? Então, esses pontos que estão aqui bonitinho, ele tá num grupo de pontos chamado primitivo. Como que eu vou incluir esse novo ponto que eu criei? Vou aqui em propriedades, eu quero que ele entre, né? Então, eu vou incluir, include. Vou selecionar no arquivo, OK. No update. Um regen aqui mesmo. Eita aí. Árvore, tá? Então, ele já entendeu e adicionou no nosso grupo de pontos, tá? Se eu quiser aplicar aqui, apply description key. Então, aqui conhecendo e trabalhando sobre pontos. Pra você entender mais sobre adicionar pontos, né? E essas funcionalidades, né? Desses pontos, você pode estar passando uma leitura no arquivo texto do treinamento, tá? A próxima etapa vai ser importar pontos, que seria essa última opçãozinha aqui, tá? É onde a gente vai mais utilizar. Valeu? Vejo na próxima etapa.